Foi um caminho discernido por Deus, em Deus. Foi totalmente discernido por Deus, porque eu apenas queria estar lá e nada mais. Queria estar lá, queria fazer parte, queria estar junto, porque é pelo nosso Deus. É pelo nosso Deus, sempre foi por causa dEle. E as adorações, quando a gente cantava, o Ministério de Música cantava, era muito bom. Não era uma coisa só prazerosa para mim, mas eu via a quantidade dos rostos de pessoas transformadas pela graça de Deus. Eu vi isso acontecer, não foi de uma vez só. Deus me transformou. E a última transformação foi essa, porque eu precisava estar longe, eu precisava estar isolado, eu precisava ser convertido. O casamento me converteu. Uma das maiores conversões que eu vi foi no meu casamento. Uma das maiores conversões que eu vi. Eu me livrei de pornografia, eu me livrei de tudo, tudo de mais errado. Eu consegui fazer um processo santo, apesar de ter vivido um namoro não muito santo. Não muito não, totalmente não santo. Totalmente não santo. Eu, apesar de ter vivido um namoro não santo, eu consegui fazer um processo antes do casamento, de noivado santo. Para me casar santamente com Isadora. E terminar de ser curado e convertido no casamento. Olha só. E agora eu vou te ver. E agora eu vou te ver. E agora eu vou te ver. Obrigado.